Olá, nonos anos, semana 3, apostila 1. A gente falava na semana passada sobre a Revolução Francesa, depois falamos um pouquinho sobre a figura do Napoleão Bonaparte, sobre a questão do conflito entre a França revolucionária e os reinos europeus, os outros reinos europeus, e a gente, na semana 3, vai olhar um pouquinho as consequências da figura do Napoleão Bonaparte, da expansão, do crescimento da França revolucionária pela Europa e a consequência que isso teve também aqui no continente americano, onde a gente vive, nas Américas. Então vamos lá, semana 3, da apostila 1. Como a gente falou um pouquinho nas aulas anteriores, a Revolução Francesa foi um movimento histórico que demorou muito tempo para se realizar. Ela inicia em 1789 e tem um período de 10 anos de guerra civil, de um conflito interno na França. Então, de 1789 a 1799, nós temos ali uma série de períodos, a convenção, o diretório, a fase do terror, a fase do medo, vários grupos disputando o controle dessa revolução, o controle do país. E nós temos que, nesse período, no final ali, em 1799, o exército francês, ele assume o controle dessa revolução e uma figura se destaca que é Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte tinha uma série de objetivos dentro dessa revolução, estabilizar a França, tornar a França uma potência industrial, modernizar o país, as leis, modernizar a indústria francesa, modernizar o controle feito tanto na França quanto nos domínios franceses, na América e em outras áreas do mundo, porque a França também tinha uma estrutura de império, assim como a Inglaterra, de controle de outras áreas. Então, mesmo a França sendo revolucionária, com aquelas ideias de liberdade e tal, ainda era um país extremamente imperialista, que dominava outros povos, que explorava, que controlava territórios e etc. Então, Napoleão, ele vem e dá uma arrumada em todo esse cenário. E a grande rival da França, historicamente, sempre foi a Inglaterra, e nesse período, os ingleses eram os grandes senhores dos mares, os senhores do comércio, a Revolução Industrial tinha surgido na Inglaterra, então os ingleses já estavam à frente em vários sentidos, tanto no sentido da produção da indústria, quanto na questão do desenvolvimento do comércio, no domínio de outras áreas. Ou seja, a economia da Inglaterra estava muito mais avançada do que a economia da França, e a França ainda vivendo aquela questão da Revolução e etc. Então, Napoleão vem e dá uma arrumada nessa questão. Só que o Napoleão, além da questão da Revolução, dos ideais de igualdade e liberdade, ele também tinha sérias vontades de se tornar um grande símbolo dessa Revolução, mas também de concentrar poderes que a própria Revolução criticava. Por exemplo, a Revolução Francesa veio para derrubar o poder absolutista do rei e acabar com os privilégios da nobreza, certo? E o que Napoleão faz assim que ele assume o poder? Ele estabelece uma série de alianças com os certores da nobreza, ele vai se coroar imperador, sim, ele se coroa imperador, ele mesmo pega, tira do papa, das mãos do papa, que naquela época o papa é quem sagrava, quem abençoava o governante, o rei, no caso, o imperador, ele vai, tira e ele mesmo se coroa. Então, é um sujeito também que tinha os seus sonhos muito, digamos assim, grandiosos. De todo caso, o Napoleão começa a tomar uma série de medidas que vão ter dois objetivos principais. Primeiro, tornar a França a senhora da Europa, o controle, colocar a Europa sob controle francês. E, para isso, esse segundo objetivo era sufocar a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, não é? Ela fica próxima à costa da Europa continental e é uma ilha. Então, o Napoleão vai criar uma série de dificuldades para o comércio entre os ingleses e o restante do continente europeu. E, no ano de 1806, o Napoleão estabelece o chamado bloqueio continental, que era impedir que os reinos europeus comercializassem com os ingleses. O objetivo disso era sufocar a economia inglesa e colocar a França como a grande potência econômica da Europa. Colocar a Europa de joelhos para os franceses. É claro que vários reinos da Europa tinham acordos com a Inglaterra, inclusive Espanha e Portugal. Mais Portugal do que Espanha. Só que, diante da recusa de não comercializar com os ingleses, diante do reino da Espanha e o reino de Portugal, principalmente Portugal, se recusava a adotar essa medida do bloqueio francês, do bloqueio continental. Então, Napoleão, diante disso, começa uma série de ameaças, de invasão. Primeiro, ele invade a Espanha, onde ele vai depor o rei da Espanha, Fernando VI, Fernando VI ou Fernando VII? Fernando VII, né? E Portugal vai ficar ali em cima do muro, porque Portugal vai ficar entre as duas grandes potências. De um lado, os ingleses ameaçando Portugal, ameaçando de tirar territórios portugueses, inclusive ameaças de tirar certos portos aqui da América Portuguesa, do Brasil, do controle português, uma série de problemas ali. E, do outro lado, os franceses ameaçando invadir Portugal, se Portugal não deixasse essa aliança com os ingleses. Então, Portugal ficou no meio do caminho entre ingleses e franceses, ingleses e franceses. E o rei português, Dom João VI, ficava ali naquela política de ir em cima do muro. Mas, quando chega em 1806, a declaração oficial desse bloqueio, a pressão aumenta. E o rei de Portugal vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Quando chega no final de 1807, tropas francesas invadem Portugal. E o que o rei de Portugal e a corte portuguesa fazem? Fogem. É uma medida inteligente, certo? Ele não tinha como enfrentar nenhum nem outro, então, eles fogem. Cerca de 15 mil pessoas da corte, da administração do Império Português, deixam Portugal e vêm para o Brasil. Se mudam de continente. E, ao vir para o Brasil, Dom João VI, ele muda a capital do Império Português, de Lisboa para o Rio de Janeiro, certo? Então, toda a estrutura do Império Português passa a ser controlada a partir daqui, da colônia do Brasil. que não tinha mais sentido de ser chamado colônia, uma vez que o território era muito maior aqui, a população daqui era muito maior, a atividade econômica daqui era muito maior do que Portugal. Então, para todos os efeitos, é o que a gente chama de inversão colonial. A nossa colônia já era, na prática, a capital do Império Português, porque tudo passava por aqui. E, com essa vinda da família real fugindo do Napoleão, a gente acaba acelerando ainda mais a independência da colônia do Brasil em relação a Portugal. Por isso que tem muitos historiadores que vão dizer que a nossa independência, ela não acontece tanto em 1822, mas, principalmente, com a vinda da família real portuguesa para cá, em 1808. E nos nossos vizinhos, na América Espanhola? Aí a questão é um pouquinho mais complicada, porque a gente vai ver que, na América Espanhola, em geral, os territórios vão resistir muito a esse domínio francês. Por quê? Nas colônias espanholas, havia uma divisão entre os descendentes de espanhóis e espanhóis, que ficavam nos altos postos da administração. Um grupo de pessoas nascidas nessas colônias, que eram um pouco ligadas a esse grupo da alta administração. Essa classe alta era chamada os chapetones. Esse segundo grupo, que tinha nascido na América, eram os chamados criolos, a elite criola. A elite criola, na América Espanhola, são aqueles filhos de espanhóis que nasceram na América. Então, eles se identificavam muito com o território, mas não eram já tão identificados assim com o domínio espanhol. E, abaixo disso, a população mestiça, em algumas áreas, a grande maioria ainda era indígena, e aí eram todo tipo de trabalhadores e tal. Então, a América Espanhola tinha uma divisão muito clara entre chapetones, criolos e mestiços indígenas. Essa em geral. E quais são esses territórios espanhóis? Os chamados vicerreinos e as capitanias gerais. Vicerreino do Prata, vicerreino da Nova Espanha, vicerreino do Peru, vicerreino da Nova Granada, e as capitanias gerais do Chile, da Venezuela, de Cuba. Colocar um mapa aqui para vocês visualizarem bem essa divisão nesse período que a gente está falando. Em todos esses territórios espanhóis já havia, por exemplo, universidades, universidades muito antigas. Então, essa elite, tanto a chapetona quanto a elite crioula, mas principalmente a elite crioula, estudava nessas universidades. E isso criava um sentimento entre eles de identidade, de pertencimento àquele local. Isso já não havia aqui na América Portuguesa, só nesses territórios da América Espanhola. Portugal proibia aqui livros e universidades e faculdades. Os portugueses proibiam. O negócio era manter a população extremamente ignorante e analfabeta. Inclusive a população rica, as elites locais. Mas na América Espanhola era diferente. Então, havia essas universidades. Além dessas universidades, que vão ter um papel importante em criar uma identidade em cada local, um pertencimento a cada local, havia divisão da igreja católica em dioceses, em arquidioceses. E isso também ajudava a criar uma certa identidade entre os católicos com aquele lugar. Então, você tinha ali dioceses mais centralizadas na América Central e dioceses mais centralizadas na América do Sul. Então, isso tudo também ajudava, assim como as universidades, a criar uma identidade muito própria do local. E quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, essas elites, principalmente a elite crioula de cada região, vai tomar pra si a ideia de independência. Uma vez que o controle que a Espanha fazia sobre esses territórios foi enfraquecido. Napoleão invadiu, então enfraqueceu aquele controle que, no caso, a Espanha fazia sobre esses territórios. E aí vão começar a surgir uma série de movimentos pela independência desses territórios. E em cada região vai surgir grupos que vão querer independência em relação à Espanha. E quando a gente entra no século XIX, nos anos 1800, esse controle espanhol está todo frouxo. E começam a surgir independência em vários desses territórios e tem um efeito dominó. A partir do momento que um consegue se libertar da Espanha, os outros começam a seguir o exemplo e também a se libertar. É claro que existia uma resistência da elite chapetone em cada local e de tropas ainda fiéis ao Império Espanhol. Só que, ao longo do tempo, esse movimento de independência vai ganhando mais terreno e vai avançando sobre essas tropas espanholas e essa elite chapetone. Além da questão da solidariedade entre essas elites criolas. Então, o território da elite crioula da Nova Espanha, que seria o México, se torna independente. E aí, a partir do momento que se torna independente, começa a apoiar a independência da Nova Granada, do antigo vice-reino que pertencia à Espanha. E aí, a Nova Granada começa a enviar tropas para ajudar a independência do vice-reino do Peru. E o vice-reino do Peru envia tropas para ajudar na independência da Capitania-Geral do Chile. E a Capitania-Geral do Chile e o vice-reino do Peru enviam tropas para ajudar na independência do vice-reino da Prata. Então, tem um movimento de solidariedade dessas antigas colônias para alcançar a independência. E quando alcança a independência, cada uma vai criando o seu estado próprio, o seu país. Então, tem uma divisão muito grande na América Espanhola e em vários territórios. Bem mais divisões do que já tinha antes. Por isso que nós olhamos no mapa do continente americano e a gente vai ver que os antigos territórios governados pelo Império Espanhol foram se dividindo em vários outros países, territórios menores. Enquanto que na América Portuguesa, nós vamos ver, a América Portuguesa somos nós o Brasil, manteve-se a unidade do território graças a toda uma história muito especial, que é a vinda da família real para cá e a continuidade da monarquia. Mesmo com a nossa independência em 1822, nós continuamos sobre a forma de monarquia e o nosso governante, o governante da nossa independência era português, que é o Dom Pedro, filho do rei de Portugal, Dom João. Então, aqui se manteve a forma da monarquia, entre outras justificativas, para manter a unidade do nosso território. Enquanto que na América Espanhola, essas elites, a elite crioula, que era a elite local, vai conseguir independência, mas vai querer a independência, inclusive para governar a área onde ela habitava e já controlava. Além do mais, esses territórios governados pela Espanha vão adotar a forma de república, que era uma forma mais moderna de política do que a monarquia. Eles lutavam contra uma monarquia, que era a monarquia espanhola. Então, por que eles iriam adotar uma monarquia a partir do momento que se tornassem independentes? E aí vão adotar uma forma que é a república, o governo do povo. Enquanto que no Brasil nós vamos continuar com uma monarquia. E nós vamos ver, nas próximas aulas, as consequências de uma e as diferenças de uma e de outra, de república e de monarquia. Vale lembrar também, e está no texto da semana 3, a questão da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam conquistado sua independência em 1776, numa guerra contra a Inglaterra e tal. E para os Estados Unidos era interessante a independência desses territórios em relação aos europeus, porque facilitaria a negociação e a influência deles em relação a esses outros países que surgiam aqui no continente americano. Então, os Estados Unidos, o tanto quanto puderam, estimularam e financiaram, em alguns casos, a independência das Américas, a independência desses territórios, certo? E para os ingleses, também seria interessante a independência, porque facilitaria também a negociação comercial. E os ingleses já eram muito bem estabelecidos, eram muito poderosos, a marinha inglesa tinha um poder militar incomparável, as redes de comércio da Inglaterra eram imensas, então para os ingleses também seria interessante a independência desses territórios em relação a Espanha, porque eles iriam negociar diretamente com as autoridades, com as elites crioulas de cada uma dessas regiões. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra estavam apostando muito, investindo muito nessa independência das colônias, do restante das colônias aqui na América, principalmente as colônias que pertenciam ao Império Espanhol. No caso do Brasil, a gente vai ver também que a primeira medida do Dom João, quando foge para cá, em 1808, foi a abertura dos portos às nações amigas, o que também já era um sinal de estímulo à independência do nosso território, uma vez que essa abertura comercial, ela acabava com a principal forma de controle, tanto dos espanhóis quanto dos portugueses na América, que era o chamado pacto colonial. Quer dizer, os domínios, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, só podia negociar com eles, diretamente com eles. E quando existe essa abertura do comércio, abertura dos portos, abertura comercial, isso acaba. Então, na prática, o controle tanto da Espanha quanto de Portugal já tinha acabado aqui na América. A questão seria muito mais de tornar isso uma coisa oficial. E aí, cada um vai ficar... Cada território desse vai seguir um caminho, mas, em geral, os territórios da América Espanhola, adotando a forma de república e proclamando sua independência em relação à Espanha, vão adotar ideias mais modernas do que em relação a nós aqui, ao Brasil, que vai continuar a ser uma monarquia. E além da escravidão, que também vai continuar a existir. Certo? As atividades da semana 3. Atividade 1. Durante os processos de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas, aqueles atores principais, como protagonistas e adversários durante os confrontos. Cite os dois protagonistas e suas principais características. Você pode fazer uma pesquisinha sobre os chapetones e os criolos, ou criollos, com dois L's, que a gente chama de crioulo. Crioulo, no Brasil, vai ter outro significado. Tem a ver com a mistura de população portuguesa com população africana. Então, crioulo, no Brasil, tem outro significado do que na América Espanhola. Na América Espanhola, os crioulos eram os filhos de espanhóis ou descendentes de espanhóis nascidos na América. E que, portanto, já não eram totalmente espanhóis, eram mestiços, mas que ainda faziam parte da elite daquele local. Então, são palavras iguais que têm significados diferentes na América Espanhola e na América Portuguesa. Então, esses dois protagonistas, os chapetones e os criolos, e aí você faz uma pesquisinha fazendo uma definição de cada um. E no número dois, falo justamente deles novamente, criolos e chapetones eram, respectivamente, espanhóis e mestiços, os naturais da América e os espanhóis, os mestiços e os precursores da independência, aqueles que proclamaram a independência, ou os representantes da coroa espanhola e os grandes comerciantes. Quem eram, na sequência, né? Quem eram os criolos e quem eram os chapetones na América Espanhola? E aí você assinala. E isso que você vai responder no número um, já responde no número dois. E isso é muito importante, porque é a definição da sociedade espanhola e das antigas colônias espanholas, até os dias de hoje, a gente vai ver uma certa divisão muito forte nesses territórios, ainda de uma elite muito ligada a esse passado europeu e o restante da população. Não que aqui a gente não tenha isso também, mas a gente vai ver que, no caso do Brasil, talvez, em muitas regiões, essa mistura seja muito maior do que na América Espanhola. De qualquer modo, esses dois grupos foram os principais na luta pela independência, principalmente a elite crioula, que vai tomar frente a esse processo de levar a independência para esses territórios. E, a partir do momento que se conseguir a independência, cada grupo vai criar para si um país e uma forma de administração desse país, desse local. Então, é isso. Espero vocês na próxima aula online, a gente tirar dúvidas, a gente falar mais um pouquinho sobre esses assuntos e estudar um pouquinho mais. Certo? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima, então, nonos anos do ensino fundamental. Tchau, tchau!